Faz É muita coisa né Depois a gente edita o vídeo e põe uma musiquinha baitola Do Nyan Cat É pro Natan Natan Cat Põe o voce You touch my tralala My din 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 Ó esse foi bom vei Minerou já mas eu tinha que subir o quadril Tu ta olhando pra onde vei Hã? Ta olhando pra onde Nunca olha pra lá depois olha Agora né? Antes eu tava olhando pro chão por isso Tu tenta 3 e assiste pô Depois de 3 cê assiste pra cê ver o que cê tá errando Caralho You touch my tralala Mais din 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 Caralho Caralho Tipo assim Tu ta caindo com o pé primeiro Já é um começo Mas acho que Mas acho que